Com vocês, Silvete Montilha Mais Viva! Alô? Alô? Vou ensinar a coreografia Essa música É a maior abertura do meu show Lá no tempo do Salomão Então tem que ter luz em toda geral Alex Que é toda geral É uma luz única Se não pagou a light, tá faltando a água Entendeu? Essa música vai começar Todo mundo com cara de paisagem Olhando pras outras nervosas A hora que eu falei É agora, começa a dança Aí a música tem uma parte Todo mundo fazendo Meu correio é a beira da minha buceta Entendeu? Entendeu? Vamos testar Tom, 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 tom Tá ótimo E o cu que não subir Vou escolher pessoas para dar prêmio Não estou sentindo a luz forte nas pessoas Assim, essa luz tá ótima Tudo bom, seu Victor? A coreografia Oi, meu amor É um presente? É um presente? É dinheiro, senhor Ah, bicha Ah, será que não é bom pra chamar cocô? Ah, bicha Vamos lá Premo 1,30 Caralho paisagem A bolha Todo mundo para 200 1 1 2 2 3 3 Agora tem o alto alto bem! É a dor! É a dor! Parou, parou, três pessoas foram me fazendo. Eu estou no mundo participando da coreografia, eu sou um pouquinho nervosa, eu tenho prisão de brinco, entendeu? Então vamos lá, anima! E o lado mais animado, vou chamar para cá. Só esse lado, a luz. Ah, eu adoro eu na casa. Desce a pedaço, meu cu bem alto lá. Meu cu bem alto! Meu cu bem alto! Ah, agora eu já sou um troço. Vamos lá? Meninas, esse lado, hein? Parado! A senhora vai dançar agora na orelha! Tenha uma! Mas não! Não! Meninas, ou a senhora vai dançar agora? Não! 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 Vem alto, vem alto, vem alto! A senhora é um camarada! Pega! 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 Caramba! Por que você não fez a coreografia, meu irmão? É pra todas as idades! É! É porque o cu é mesmo, eu faço a hora que eu quiser! É! Então você vai fazer agora, você vai fazer agora... Não, mas você vai... Você vai fazer agora, o cu é seu? O que você faz, ou essa casa vai ficar... O meu, mãe! Vocês também! Todo mundo! É segurança! É as pessoas do bar! É as pessoas que estão filmando e tirando foto! É pra todo mundo! Pega! 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 Mas eu, eu, olha cara, põe luz, hein? Vem aqui, Vitor. Nossa, Vete, você falou que é pra todas as idades, inclusive a sua, né? Que tá perto da sua. Que foi, Vitor? Gente, quem me acha que eu já devo fazer confusão nesse espaço azul, aplaude agora. Ó, mano, eu pensei que amanhã caiu uma conta segunda-feira. É, tem que pagar a fantasia da mocidade. Cuida, todo mundo fazendo, hein? Ó, tá bom, ó, essa pessoa de idade cansada, ai, é você, desculpa. Vamo, Vitor, faz, toma e na sexta. Ó, toma, prenda, todo mundo, vamos, galera. Acenda a luz. Ô, vem. Ó, vem. E aí, então é isso, minha amorita, só pra te falar que quem é nosso puro segurou. O que é isso aqui? É só isso? É o hit do momento, meu amor. Desculpe. Quem é você no jogo de bicho? Põe a cara no solo viado. Para, Vitor, no emprego. No emprego. Para, Vitor, vamos fazer amizade. Vamos. Vamos fazer amizade. Então, pessoas que participaram da... O que é isso aqui? Uma pessoa... Que delícia! Quem acha que eu devo pegar de novo? Aplaudi! Ah, mas já pensou? É a Mariana. Mentira, a Mariana acabou de fazer show, agora tá lá, hein? Vem de novo, foi de... Ah, mano, minha buceta já ficou dura. Vem de novo. Vira, meu amor. Vira aqui. Seu velho, Vitor, você tá de salto alto? Não posso fazer nada, se eu paguei 12 mil e não vou mostrar. Será? É que geralmente... Geralmente você usa rasteirinha, que você não aguenta lá de salto alto. Quem fala que eu não aguento, eu vou te dar só porque tá me comendo. Para, meu amor, eu já fui bicha de passarela. Você lembra da primeira modelo da minha safé? Não fui eu. Não fui eu. Porque eu sou uma bicha. É verdade, Vitor. Eu sou mulher. Eu sou menina. Eu cortei contra a mantinha. Entendeu? Põe esse laser aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Tum, 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 tum. Oi, meu amor. Diz que laser é seda. Vai chegar o olho do seu cu aí. Ah, já tá conseguindo. As rola entra e ele faz... Ai, totadíssimo. Ah, gente, como é? Não quer que você fique aqui? Vai te dar uma mudança na sua vida. Entendeu? Vamos lá. Quem quer fazer uma foto de chaveirinho? Vem cá, você moreninho de azul. Preparar um samba. Tem que ser pessoas que samba. Se você não tiver samba no pé, mais uma pessoa. Rapidinho de coquinha branca desse nosso. Mais uma só. Vem você, rapidinho. Quem me foi de se detrair na carteira? Você achou bem roupa? Vem, cadê o menino de... Vem, vem, filhinho. Vem, filhinho da puta. Vem, Carla. É um... O que é isso? Mentira. É um domingo play. Mais um só. Você, moreninho, samba? É samba. Não, tem que ser samba. Vou ficar só com os três. Um... Tá indo embora? Vem, moreninho de boé. Samba aqui. Amapô de óculos que não sabe nem onde tá. Samba. Vem, vem, rapidinho. Gostei de você. Lembra uma novelinha do SBT? Não, já veio a menina que fez a Vete. Fica aqui. Você é quem? Dan. 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 Tá fazendo o quê? Dan do cu. E você... É... É... Tudo bom é uma pessoa, né? O nome? Chama. Conta na novela das noites, né? Oi? Hoje vamos repetir. Ele tem que ter um churro também, né? Que coisa? Ele tá te experimentando. Qual é o nome? Passou com ele, né? Carina. Pior, mulher. Tá mais barato. Fala pra mim seu nome. Carina. Carina. Ah, porque você tá usando chantu. Tá ué. Tá ué. Vamos saber os bairros? Bairro é moradinho. Piritura. Eu sou a mulher. Parabéns. 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 Quem né, nem branca da roupa. Aqui nem branca é de espírito. Eu sou o André. Carvão. Carvão. Então, vou correr. Faz o quê? Também. Carvão. Carvão. Sem pedida, não. Mentira. Porque não com a luz. Não trabalha. Então já pode ir embora, viu? Porque já deu tempo do convite. E você? Bancário. Qual banco da praça? Essa, nós vamos ver. Já temos o meu DVD sem guarda que ele pode dar. O meu DVD só pra divulgar. Vou talhar na chapéu ali. Rapidinho, é samba. Gay. Pequê também é gay, tem um cabelo. É samba, hein? Os melhores vão ganhar convite. Prego? Agora, a moreninha começou de lado. Eu tava só querendo esperar. Vim vindo pra cá, derrubando as outras. Não, continua, sorri. Ai, peidei, gente. Fala, cheirinho, tá bom, tá? Ó, vem, vem, bolena. Bem vindo. Ó, ó, ó. Ó, e os projetas que ele tá naquele casco, ó. Já temos alguém que já vai descer. Pode, pode ser pepsi. Mas só aqui você ganha um prêmio, menina da média. Vai tirar mais, ó. Vamos tirar mais. Você é casado. Você sabe meu nome? Ô, do quê, menino? Eu vou chamar aqui na sua casa, seu tio, dá duas mãosada. Mãe, por que dizem você ter um esposo aqui, dois empregos? O quê? Você tá falando da minha vida? Vamos lá, já vamos tirar mais uma pessoa. Olha, eu sei. Essa bicha tá com o encosto. Tá. Mora lá, me deu uma uia, ó, meu. Vamos lá, é o público que gosta. Gente, tem que zambar, sorrir, abaixar no chão, voltar. Breva. Ai, cara, parece que tá um pouco o caminhão. O, tá a menina. Vamos por aplausos. Você sabe que nessa porra, muita gente não foi, né? Aproveita, opa. Olha, a cabeleirinha larga. Aplausos pra cabeleireira. Pra esse menina. Pra esse menino. Você foi desclassificada. Quem tivesse muito aplauso, eu fui desclassificada. A cabeleireira vai fazer uma fotinho, tá bom? Ativo? Sim. Você é uma miséria. Você vai ganhar pra viver simonismo. Pode ser? Segunda-feira de carnaval? Pode? Você tem namorada? Então deixa o telefone comunitário. Vai marcar a nota, oito, 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 oito. Ó, tá. Um cheiro de ririnho. Pato purificio. Ó, pra você, do Space. Ah, não tem, não fui hoje. E aqui, mais que vindo, dois tweets. Tá bom? E um DVD da Silvete Montilha, que ele vai ganhar também ali, ó. Ele já tem um DVD, não já? Um real. Cadê meu DVD? Ó, gente, tá aí. Tá aí, tá aí. Ah, vou dar uma alegria. Eu tô, Vitor. Eu tô. Ah, obrigada, viu? Se eu morrer, ela vai acabar mesmo. Fiquem agora com o nosso final de show. Os aplausos pra mim, Silvete Montilha. Aplausos pra mim, Silvete Montilha.